Este é o projeto Mokashi no anime, a película de nome Jogadores Surpreendidos pela Polícia E em 1897, proposta pela Gazeta de Petrópolis das exibições no Cassino Fluminense por Vitor de Maio Ou Vitória de Maio, como também é conhecido Seguindo a numeração de 16ª na lista, número 16 Os dados sobre essa obra nos meios brasileiros são desconhecidas A proposta permanece somente aqui na Gazeta de Petrópolis O Mokashi no anime encontrou uma película que pode ter referência com a exibição desta por Vitor de Maio Ou Vitória de Maio Essa película francesa, da qual propomos essa referência Foi produzida por George Mellis no ano de 1896 Cujo nome seria The Fancy After Ou em português, sem postagem Sugere uma cena Onde uma pessoa cola um cartaz numa parede Da qual é proibida Colocar ali anúncios e cartazes Da qual é protegida por um guarda Muito desatento E em seguida Outra pessoa cola um outro cartaz Diferente e maior E ambos os escartazistas Começam a brigar E logo saem correndo Com a chegada de um outro policial Então esta película de George Mellis Este filme É de 1896 Então O ano nos possibilita A chance de cópia Até 1897 E o nome Em comparação Com o que é proposto Sugere Maior proximidade Com a película de Vitor de Maio Uma vez que George Mellis Adquiriu Um dispositivo semelhante Ao cinematógrafo Uma variante Do cinematógrafo Do estilo Limière Tá Mas isso é só uma pontuação O Mukashi no anime Também encontrou Outras películas Possíveis Para a correlação Da exibição de Vitor de Maio Então esta Jogadores Surpreendidos Pela polícia De 1897 Proposta no cassino Foi eminense Das exibição de Vitor de Maio São intrigantes Propomos que Por meio de análises Realizadas Uma vez que Neste período Neste período O requerimento De patentes E o próprio português A língua portuguesa Possuíam procedimentos Mais brandos Mais brando Entende-se que A tradução de nomes Para o português Era mais Imprecisa Da qual Se poderia Adaptar o nome Para a cena Proposta Como título De exibição Com isto É possível Afirmar Ou ter Uma perspectiva Da qual Teria sido De fato Possível Poderia Sim Ter chances De ser Uma das Utilizadas Por Vitor de Maio Uma vez que Embasados Nas perspectivas De Alex Vianne E Ademar Gonzaga Também Nas observações De Talita Ferraz Propõe-se Que a ideia Né E muitas evidências Obviamente De que Vitor de Maio Teria que Exibido Diversas películas Dentre Essas 22 Né Ou Tendo a possibilidade Até mesmo Das 22 películas Não serem De sua Autoria Então Este Foi o vídeo De hoje Deixamos aqui Estes pensamentos Estas perspectivas Para vocês Este Foi o vídeo De hoje E Até logo Tendo a Tendo a Tendo a Tedu